Tá furando, cadê o povo apaixonado? Tchau, tchau, tchau! Oi! Tchau! O teu pai não me assentei com a casa Aqui eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embraçado eu vou ver Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou perder o outro E vem comigo, acima a barilhinha E não importa o que diz, eu não vou mais voltar Adeus, grita só, lixo, eu vou pra isso, olha Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos E vem comigo, acima E vem com a barilhinha Hoje tem moreminha Puxa papai Olha que vem cabarece a noite Hoje tem papai E vem comigo assim E o que os pais não me aceitem com a casa Bota a fúria, Marini, já que você Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vai, Marini, ó Votou milagre para essa bala Vai, vem Você não deu valor Porque se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já foi, deu pra mim Eu vou meter o amor A moreninha tá pegando Não importa o que diz Eu não vou mais voltar A despertar sua vida Eu vou purificar Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra tudo Vai assim, ó Vai E tem cabarece a noite E tem cabarece a noite Cadê o exame do Tik Tok? Cadê? Cadê o exame do Tik Tok? Cadê o exame do Tik Tok? Eita, pô, tem 490 pessoas pra isso aqui Obrigado, obrigado Che, 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 paixão É Maceo Oficial pra vocês, meus amores Siga nossos amigos Alex Leone, Cláudio Carrão E Maceo Oficial, gente nas redes sociais Sigam, sigam, meu Aê, gente, quem gostou, bate palma, gente Aí é pra vocês, meus amores Maravilhosos, viu Vamos fazer mais um dos apaixonados É isso